Olha, nós fizemos a pesquisa da cesta básica agora no mês de agosto, entre os dias 27 e 31, e chegamos a uma conclusão que a cesta básica, em relação à cesta básica de junho, ela subiu quase 4%. E isso tudo, Manuela, está caracterizado ou influenciado pela exportação da soja, exportação da carne, exportação do milho, o valor alto do dólar. Então, tudo isso influenciou na composição do preço da cesta básica. Seu Walter Silva, a gente sabe que tem todos esses fatores que influenciam muito, muitas vezes tem o clima e tudo mais, mas a gente sabe também que, por outro lado, existe um superfaturamento de algumas empresas, alguns empresários, por causa desse momento que a gente está vivendo. Porque a gente sabe que é um item que não falta de jeito nenhum, não pode faltar, e aí tem gente que aproveita para jogar um pouquinho de preço lá no alto. Procon, está fiscalizando isso? Sim, nós estamos com uma fiscalização intensa, além da nossa fiscalização com os nossos fiscais, Manuela, eu estou pedindo para que o consumidor, ele seja um fiscal do Procon, ou seja, ele pode comunicar conosco qualquer irregularidade, qualquer dúvida que ele tiver, comunicar com o Procon através dos nossos telefones, através do e-mail que foi criado especialmente para isso, Então, comunicar conosco. E é importante, nós temos encontrado algum abuso de preço. O abuso de preço caracteriza com uma súbita alta exagerada, aproveitando o momento da pandemia, e isto nós temos identificado, graças a Deus, são poucos estabelecimentos que enquadram nessa situação, e imediatamente nós comunicamos à Delegacia de Defesa do Consumidor para que apure a responsabilidade criminal, porque isso é crime. É, ainda mais em um momento como esse, né? Seu Walter Silva, só para a gente finalizar, quais os itens que sofreram um aumento maior aí? A gente sabe, por exemplo, que a carne está muito alta, o arroz também, quais os itens que mais subiram nesse período? Olha, a começar da batata inglesa, que foi a campeão, com 460% de aumento, depois segue-se a banana, o leite, o arroz, o feijão, o açúcar, todos esses produtos aumentaram, e isso modificou o comportamento do preço da cesta para o mês de agosto. Agora imagina, o senhor Walter Silva falando, né? Da batata inglesa, um aumento de mais de 400%. E isso foi de que mês para que mês, o aumento de 400%, o Walter Silva? Do mês de junho para agosto. Ou seja, dois meses, praticamente. Dois meses. Esse aumento de 400%, batata, banana, ó, a banana às vezes ainda dá para encontrar na rua, tá? O pessoal vendendo lá a sacola de banana, aproveita, vai aproveitando e vai comprando, que daqui a pouco, pelo jeito, sobe mais, né? Banana, arroz, arroz também está caro pra caramba, gente, feijão também, açúcar, ou seja, todos os itens essenciais, né, senhor Walter Silva? A gente tenta, às vezes, tirar o arroz para colocar a batata, está difícil, a batata pelo arroz também está difícil. Vai ter que optar pelo macarrão e por aí vai, né? A carne também, subiu a carne em geral, tanto a carne vermelha, o frango também. Também. O problema é a exportação com o dólar alto. Agora, Manuela, você falou bem, tem que ter alternativas, procure variar o cardápio, deixando de lado esses produtos que subiram exageradamente. Ok, senhor Walter Silva, obrigada, viu? Como sempre nos atendendo aqui tão atenciosamente na Record TV Goiás, no Goiás, no ar, e fica aí esse alerta, então, para o consumidor. Tem que vigiar, achou a promoção, aproveita e compra muito, tá? Claro, não vai levar, limpar a prateleira inteira, pensa no próximo. Mas já garante um estoquezinho lá na sua casa, porque realmente está muito caro e a tendência é não cair, pelo menos, para os próximos dias. Senhor Walter Silva, obrigada aqui, superintendente do PROCON Goiânia.